E aí galera, beleza? Bom, tava demorando um pouquinho pra sair tutorial novo, mas esse é bem rápido e eu juro que você vai conseguir fazer super simples. Então vamos lá, que hoje a gente vai ter o cajado da Lulu de League of Legends. Bom, eu trabalhei todo esse cajado usando espuma expansiva. É muito fácil de trabalhar com espuma expansiva e ela é razoavelmente barata. Ela não é um material assim pra você ficar esbanjando, mas ela funciona muito bem pra esse propósito. Eu primeiramente usei um tubo e fiz o desenho seguindo de olho o formato mais ou menos do cajado. Depois que ele tava curado, depois que a espuma expansiva já tinha ficado rígida, eu tirei ela da base de papel que eu tinha feito. É a propósito, não esqueça de usar essa base de papel. E eu percebi que ela tava muito mole e eu precisaria de uma estrutura firme e mais um tubo, mais uma lata pra fazer a peça ficar bem. Então o que eu fiz foi medir um espaço onde iria o tubo fazer um recorte pra que ele coubesse mesmo que encavalado. E aí eu coloquei a segunda etapa passando mais uma lata em cima dessa peça. Porque eu achei que alguns pedaços não tinham ficado exatamente como eu queria. Lembrando que a espuma expansiva você tem que agitar ela, colocar o tubo que vem junto com a lata e espirrar num grau de 45, como explica na lata, e esperar ela curar. Nisso ela vai expandir e ficar rígida. É bom que você espere completamente a cura da espuma expansiva, senão ela ainda vai estar melequenta. Então se você começar a cortar ela e ela estiver melequenta, quer dizer que ela não tá pronta pra ser trabalhada. O valor da espuma expansiva depende de marca pra marca. E é bom você prestar atenção no tipo da marca e o que ela é apropriada. É bom você buscar uma espuma expansiva firme que fica melhor na finalização. Depois que ela já estava curada, eu retirei os papéis e vamos pra etapa agora, talvez a única etapa trabalhosa que a gente tenha nessa peça. Que é esculpir ela e deixar ela com os formatos mais lisos, limpos e retos. Quer dizer, não exatamente retos, mas mais bonitos. Com estilete e muita paciência, você vai esculpir a peça pra que ela ganhe o formato que você deseja. Essa parte é razoavelmente ao seu gosto. O cajado da Lulu tem algumas diferenças entre splash art e in-game. E você pode se aproveitar das próprias volumes e texturas que faz a espuma expansiva pra acrescentar essa textura de madeira à peça final. Esse processo é razoavelmente longo, mas se você fizer ele com bastante carinho e prestar atenção nos detalhes, você consegue fazer com que ele fique bem... Você consegue fazer com que ele fique ao seu gosto. Lembrando de sempre usar estiletes novos, tá? Quando o estilete começa a demorar pra cortar, quer dizer que a lâmina tá velha e você tem que trocar ela por uma nova. Aí eu coloquei um vídeo rapidinho de quanto eu tava sentada realmente trabalhando pra valer, porque fica mais fácil trabalhar numa peça grande dessa sentada numa posição confortável. Esse processo faz muita bagunça. Você vai ficar com vários palhacinhos de espuma expansiva. Então faça no lugar que você possa fazer bagunça. No caso, eu prefiro jogar tudo no chão e depois recolher. Lembrando que se você quiser apoiar o canal e ajudar com que o canal crie cada vez mais, você pode se tornar meu padrinho, meu patrion e entre outros vários modos de me ajudar, até me enviando material. Eu vou deixar todas as descrições e links, tudo aqui embaixo, tá bom? Então se você tiver afim de apoiar o canal, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo e vê como é que você pode fazer pra apoiar o canal. E eu quero agradecer a quem tá comigo até agora. Muito obrigada por todo o apoio que vocês me dão. É muito importante mesmo pro canal, tá bom? E eu fico muito feliz em saber que eu tô podendo ajudar tanta gente a fazer os cosplays e começar do zero. Bom, eu fiz um close aqui da bagunça que realmente fica e a peça esculpida. A peça não tava completamente esculpida ainda, mas dá pra ter ideia de como ela vai ficar. Depois que eu tava completamente satisfeita com a parte de esculpir em si, eu cobri a peça inteira com papel bem fino, aqueles papéis seda. Pode ser com papel higiênico também. E cola branca. É bom você usar uma cola branca de qualidade. Se você quiser, você pode, pra ajudar a cola branca a render, misturá-la um pouquinho com água. Como eu tava aproveitando as ranhuras que eu fiz e os volumes da espuma expansiva, eu optei por um papel leve, que eu pudesse acentuar a textura da peça. Mas se você quiser fazer com o jornal, ela vai ficar com uma textura mais lisa, né? Você pode até depois dar uma lixada, pra que ela fique bem lisinha se você quiser. Até passando um pouquinho de massa corrida aqui e ali, pra deixar ela bem lisa. Mas aí vai a seu gosto. Depois que a peça tava completamente seca das mãos de papel, eu fiz uma misturinha básica de metade cola e metade tinta preta e passei o que eu chamo de primer na peça. Ela vai ajudar a proteger a peça final, deixando ela com uma textura tipo plastificada. Isso ajuda muito nas próximas etapas, pra ter certeza que o papel não vai sair, não vai rasgar e nada do jeito. Passe uma demão bem caprichosa em cima de tudo e tome seu tempo. Se você quiser, você não precisa fazer preto. Eu fiz preto porque como eu vou passar, depois dessa etapa, spray marrom em cima de tudo, eu achei que preto ia ser uma boa base, pra que a cor ficasse mais escura. Lembrando que se você tiver uma base escura, a tintas em cima vão ficar mais escuras. E se você quiser uma base bem clara, você tem que passar branco por baixo antes, pra deixar as cores mais claras ainda em cima. Tá certo? Anota essa dica e vamos pra próxima etapa. Depois que a peça tava pronta, a pintura do primer, ela fica assim. Não dá pra vocês sentirem, mas ela fica com uma textura meio plastificadinha. Você passar o dedo até faz o... Do plástico, sabe? Esse é o ponto ideal. Agora, eu passei tinta spray marrom e comecei a fazer os detalhes das veias da madeira. Eu ainda queria dar mais volume e mais textura pra essa peça. Então, pra isso, eu peguei um pincel parcialmente seco, com tinta preta e tinta dourada, e fui fazendo os designs das veias da madeira, seguindo a splash art da Lulu. Leve seu tempo e vá desenvolvendo. Se você não quiser fazer essa etapa, facilmente pule ela. Ela só vai acrescentar mais textura e mais dimensão à peça. Mas se você estiver satisfeito com uma peça lisa, de cor lisa, ou se você quiser fazer essas ranhuras na peça, uma a uma, antes de cobrir com papel, a escolha é de você. Como eu disse, é muito fácil de mexer com a esponha expansiva. É só você ter o estilete em mãos e esperar ela estar completamente curada, pra poder fazer do jeito que você quiser. Depois que as veias da madeira estavam completamente prontas, eu passei com um pincel seco, um pouco de tinta dourada, em alguns lugares da peça. Eu achei que acrescentou um que fantasia à Lulu, ao cajado da Lulu, né? Porque ela é uma personagem quase como uma fada. Então eu acreditei que casou bastante com o personagem. Isso foi uma escolha criativa, e eu fiquei bem feliz com o resultado final. Mas lembra de usar o pincel seco se você for fazer isso, e pegar pouca tinta. Porque se você tiver com o pincel úmido e pegar muita tinta, isso vai ficar se espalhando e não vai dar brilho pra peça nos lugares que você quer. Você vai começar a cobrir a peça inteira de dourado. Então, pouquinho de tinta, pincel seco, e faz nos volumes e nos relevos que a peça já tem, porque aí vai ajudar a dar brilho e proporção. Que nem quando você passa iluminador na bochecha. E é assim que a peça fica quando estiver pronta. Ela é extremamente leve. E eu fiz ela mais ou menos do meu tamanho, porque o cajado da Lulu é maior do que ela. Eu poderia ter feito maior do que eu, mas eu achei que pro tutorial tava ótimo desse jeito. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse tutorial. É muito simples fazer cajado, principalmente esse formato da Lulu, que ele é bem básico. E eu espero que vocês gostem. Beijo e até a próxima. Uma giradinha deve resolver o problema. Tchau, tchau, tchau.